Música Vale Você é nela aqui pra passar a marcha Do jeito que você estiver acelerando aqui Você aperta a embreagem, o motor esgoela Puxa o trem pra cima e na hora que você solta Ela dá um arranque ainda E eu tô falando pra ela Para de acelerar pra você soltar a marcha Só que você não pode parar de acelerar o trem E ficar moscando pra passar a marcha não Aperta o trem, puxa o outro Solta um e acelera de novo Você nem precisa acelerar assim não Que nem quando você tá saindo Pode soltar tudo, se quiser pode bater palma assim E acelerar de novo Música Música